E aí pessoal, tudo bom? Chefe Eudes Sucena, chefe corporativo da Casa Manuá Pro Louças. Hoje vamos fazer um pacote 2 em 1. Vamos falar de ficha técnica e a pedido do pessoal, eu e do que a gente coloca com o equipamento básico aí pra você colocar na sua cozinha informal e na Dark Kitchen, né? Hoje o Eduardo não vai participar. Mentira, primeiro de abril eu peguei vocês, ele tá aqui, daqui a pouco ele vai participar comigo. Então, dê um like, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações deçam comentários, por favor, né? Pra gente poder enriquecer, falar mais coisas pra vocês, né? Solidarizar com todo o pessoal de restaurante nesse momento que a gente tá passando, ok? Assista o vídeo e bota a vinheta. E aí, Eduardo, tranquilinho? Tranquilo, chefe. E aí, pessoal, o primeiro de abril já tá aqui, ele aqui, Eduardo Fontura também, chefe corporativo aqui da empresa. Gente, ficha técnica é a alma do teu negócio, né? Você tem que saber de tudo que você vai utilizar, que equipamentos você vai utilizar, o utensílio, o tempo, o negócio, o tempo de preparo. O descritivo do plano de ação ali tem que estar muito detalhado pra que qualquer um consiga executar. É importante essa questão de detalhamento do modo de preparo, do plano de ação dos utensílios, pra que não haja diferença entre um cozinheiro e outro preparador. O preparador e outro. Então a gente tem, nesse ponto, entra muita coisa tecnologia hoje em dia, a tecnologia nos ajuda bastante com relação a isso. E não é a mesma coisa que uma receita. Na receita você bota lá duas e meia xícaras, uma ficha técnica que você tem que ser, utilizar quilos, utilizar grama, fazer toda a medição, fazer um trabalho de tempo também, o tempo que você vai usar, o lume médio, se você não vai usar tecnologia, o lume do fogão, que é a intensidade, lume máximo, médio, mínimo. Tem que fazer isso o mais esclarecido possível pra qualquer pessoa que esteja dentro do ambiente de cozinha e possa pegar lá a fichinha, ou impressa, ou acessar no computador e fazer aquele preparo dentro dos padrões da sua empresa. É um intervalo. Que não seja uma coisa mais desagradável ser dirigida aqui até, vamos dizer, um lugar distante, até a Santa Cruz, lá onde tem um restaurante maravilhoso, você quer comer uma moqueca, né Eduardo? Chega lá. Num dia a moqueca tá do jeito, no outro a moqueca tá de outro. Aí é complicado. Apresentação, poder tirar foto também, né Eduardo? Como é o padrão da montagem do prato. É interessante você ter a imagem da montagem do prato junto com a sua ficha técnica, assim, pra que a pessoa sempre prepare tudo ali da mesma forma. Eu tive o prazer de assistir num grande cliente nosso aqui, o trabalho do nosso amigo aqui com decoração. Então, mora agora com soluções, como você sempre fala, tá aqui o contato nosso aqui pra trazer soluções. O Eduardo tem um conhecimento grande sobre acabamento de dados, produção de produto pra você fazer finalização decorativa, arte decorativa, mais uma coisa aí que você pode contar aqui com a gente pra poder ajudar. Então, o trabalho de ficha técnica é muito importante. É a alma do negócio. É que você sabe quanto você tá gastando, quanto você tem de desperdício, o coeficiente de tergelo, o coeficiente de coxão, são dados importantes do que você perde, o que você recebe. A questão do romaninho, essa... a perda dentro das amaras, dentro dos cortes, de todo esse romaninho da proteína, de todos os produtos, a questão das perdas, ela é muito importante. A gente tem que pisar muito isso, porque essas perdas, elas vão fazer diferença no seu faturamento. Tem que estar marcado e registrado na sua ficha técnica o peso real que é utilizado pra aquilo ali, considerando as perdas da limpeza da carne, né? Porque se você coloca lá 200 gramas e você comprou uma peça que você já perdeu naquela peça, um percentual, esses 200 gramas, na verdade, eles têm um percentualzinho maior do que ele falou que você pagou, que precisa ser inserido nessa sua ficha técnica. Então, o romaninho, a perda, ela precisa ser considerada ali até a conta da lucratividade desse produto. É, porque senão você faz uma conta de 1 quilo, se você não dizer entregarmos 1 quilo, eu tenho 5 preparações, e não é verdade. Não é verdade. É isso que vai acontecer. É um processo inverso, você precisa de 5 unidades, quanto eu vou precisar, já contando com de gelo, corte, pontos e tudo mais. Então, gente, ficha técnica, todo esse conjunto é importantíssimo, é ali que você vai controlar a tua empresa, é ali que está a alma do teu negócio, e a gente está aqui à disposição para vocês também, nesse momento, aproveitar até que às vezes as coisas estão mais calmas, eu nunca tive tempo de parar para fazer, vamos otimizar o tempo, já que a gente tem essas, vamos dizer, essa situação parada agora, para rever, sempre poder rever as coisas, para a gente poder utilizar o futuro que vai acontecer e vai voltar ao normal, tenha certeza. Bom, gente, nessa parte aqui, vou até tirar mais, mas Eduardo foi para lá, estou aqui, então, nessa segunda parte, nós vamos falar sobre o que basicamente a gente precisa para uma cozinha informal, uma dark kit, em termos de equipamento, utensílios, realmente é uma coisa bastante peculiar, mas os equipamentos a gente vai falando, vai falar um pouquinho do utensílio também. E um detalhe que eu esqueci, eu estava aqui com o Eduardo, depois a gente fez uma reflexão, é o seguinte, assim como eu falei para vocês, que o momento está propício para a gente fazer a mocha técnica, a coisa está toda meio calma, está só fazendo um delivery, essa coisa toda também, aproveitem esse tempo para verificar os utensílios de vocês, vê se tem aquela espada queimada, né Eduardo, aquela caixa rachada, aquela coisa, a gente, a coisa vai voltar ao normal. E as fiscalizações vão voltar ao normal. Então, está aqui os telefones, nossos contatos, nossos consultores, a gente vê a melhor maneira de fazer isso funcionar para vocês, ah, vou gastar dinheiro agora, vai investir dinheiro agora, aproveitem essa oportunidade, o nosso encarte, até o dia 10 de abril, então vamos aproveitar e vamos lá falar sobre os utensílios, sobre os equipamentos. Eduardo, qual é a primeira sessão que a gente vai começar? Chefe, a gente precisa saber o que a gente precisa ter na recepção do nosso estabelecimento. Isso, lá você que pegou a sua casa, vamos imaginar uma casa terra, digamos assim, tem aquele corredor do lado, aquelas casas que a gente encontra, tem aquele corredor do lado do carro, que é a entrada pelos fundos, ali você vai fazer a sua recepção. Você tem que ter uma balança de grande quantidade, uma balança aí de 100 kg, uma balança de base, para você, a gente tem até de 300 kg agora, mais tudo. Dependendo da sua produção, você vai ver qual a dimensão dessa balança, para você pesar aquele recebido e aí uma vez pesado aquilo, uma bancada, um tanque, uma mesa com cuba, alguma coisa que você possa higienizar esse material. Já botar esse material para dentro da sua cozinha, para a próxima área que o Eduardo vai falar aqui, já devidamente higienizado e preparado. De preferência, já tirar tudo de caixotaria, de mazeira, de papelão e botar naqueles nossos nonoblocos brancos, com tampa, empilhadas, encaixadas, para a gente poder fazer o trabalho próximo. Qual é a próxima área? O pré-preparo. Exatamente. O pré-preparo você pode ter, classicamente, a gente tem dois nomes, que é o guarda-manger, que é a área fria, a preparação do salado, e produtos friosos, e o magarefe, que é o açougue, proteínas, enfim, são dois nomes, a área distinta. Mas você está aí na sua cozinha informal, você faz uma estrutura com placas de autileno das cores devidas, você tem vermelho, você tem o azul, você tem o amarelo, o verde, o bege, que é para... Para que, Eduardo? Para panificação. Para panificação, exatamente. E o branco para as preparações finalizadas, né? Está vendo como é boa a presença da Eduardo aqui para a gente complementar? E aí você também tem que ter bancadas, balanças de menor pesagem, 20 quilos, para você porcionar. O grande lance é porcionar aquilo que você recebeu. Ah, eu sou o selador avaco. Selador avaco é o melhor dos mundos, mas se não tem, cara, nós temos aqui da NR Bairão uma seladorazinha muito bacana, ela só faz aquele lácteo de selagem, mas é muito mais interessante que você tem que pegar porções, vamos dizer assim, de legumes já ali pesados, bonitinhos, dentro de uma caixa com tampo e levar lá para a sua refrigeração, que é o segundo item que a gente tem que ter lá. Tem que ter refrigeração, bancada, se você tem uma dimensão de legumes muito grande, você vai usar os multiprocessadores. se você trabalha com um frio, você tem lá o seu fatiador de frio, liquidificadores, uma série de equipamentos que você vai necessitar para fazer o pré-preparo, que nada mais é do que você deixar, vamos dizer assim, pré-pronto tudo aquilo que vai para a cozinha quente, que é a nossa próxima, a nossa próxima, Eduardo, a próxima parte da cozinha quente, não é isso? E na parte do pré-preparo com relação a utensílios, lembrar que é sempre importante ter as facas, descascadoras também, facas, descascadores, as cháreas, as pelas para você poder amolar, colheres, caixas, muitas caixas de organização, caixas organizadoras de preferência com tampa, os refrigeradores também, o melhor dos mundos são os verticais, vamos aqui fazer o nosso trabalho aqui, está valendo só até o dia 10 de abril, aproveita a oportunidade até o dia 10 de abril, então tem toda uma linha de refrigeradores congeladores, duplação, equipamentos, que você pode deixar tudo aquilo que você recebeu já pré-preparado, é a coisa mais fácil do mundo e depois quando sai o pedido lá da cozinha quente, aquilo já vai porcionado, preparado, tudo direitinho para a sua produção. e a próxima parte, qual é o Eduardo? Parte 2, para a sua cozinha quente. Beleza, é a nossa área da produção, tudo aquilo que a gente fez ali no pré-preparo, tudo que a gente deixou pré-preparado, pegou lá, ficha técnica, que a gente falou agora há pouco, e vamos para a cozinha quente. Fogão, fritador, chapa, chacróle, forno, e aí nós temos um vídeo aí, assista aqui, tem um link aqui de fogão para você escolher as dicas de fogão, muito legal. Enfim, refrigeração sempre, bancada de preparo para você trabalhar isso, uma pequena bancada de lavagem para você lavar os seus utensílios ali nessa área de cozinha quente. E o que vai acontecer? Isso é o clássico, uma preparação clássica. Ah, e o que panela? A panela vai depender da sua produção e a produção. O volume de produção também vai demandar o tamanho do fogão que você vai ter, o tamanho de fritadeira, enfim, o tamanho de todos esses equipamentos. Isso é uma cozinha clássica, já cozinha de tecnologia, entram os equipamentos combinados, ultracongeladores, uma tecnologia mais avançada, mas que também te permite um padrão, uma qualidade excepcional fora do comum. Mas isso é de acordo com o investimento que você precisa. Então nessa área, a questão do raciocínio lógico, o que eu vou precisar? Tem que ter uma bancada ali para eu montar essas preparações, levar para a cocção, tirar da cocção, fazer arrumação, pegar tanque de pia de lavagem para você lavar panelas, lavar os utensílios, você vai ter colheres de altileno, vai ter facas, vai ter chapa, vai ter escumadeira, vai ter uma série de conchas, vai ter uma série de coisas que você vai precisar de higienizar, então você vai ter essa preparação aí. Então, por alto, é muito mais profundo que isso, e aí por isso que a gente tem o Eduardo, o Eudo aqui para ajudar para vocês bem especificamente, eu estou fazendo essa passagem que eu estou passando, porque aí a gente vai para a próxima etapa, que é, Eduardo, agora a gente vai falar sobre finalização e montagem. Exatamente, o que que a gente pode botar, dá uma dica para vocês, que eu dei a dica, o cliente do Eduardo comprou a dica, se de repente compra, ah, eu tenho que fazer uma montagem de pratos, fazer tipo um PF, bota lá um balcão de distribuição, como se você estivesse montando pratos para as pessoas, e ali você tem um balcão com pista fria, um balcão com balcão aquecido, onde você faz toda essa montagem, se for lanche, sanduíche, uma bancada legal, estufa para batata que você fritou, para você embalar, um local próprio com prateleiras, estantes para você colocar essas embalagens, e uma infraestrutura boa para você jogar isso para o seu delivery, e depois uma outra e última área, que é mais voltada aqui para a nossa parceira Jobal, que faz parte do grupo, que é a expedição, a expedição, é ali que você vai pegar as embalagens, está aqui, vou falar de novo, o nosso encarte aqui tem a parte da Jobal, onde ela fala dos produtos que ela tem à disposição aí para vocês, e é onde você vai embalar o seu produto, colocar ali, botar o endereço, e passar ele para o motoboy, para o carro de entrega, enfim, para onde você vai destinar isso aí, ou então se você tem um esquema de, aquilo tudo, você faz tudo descongelado, Eduardo, vai estar ali os nossos freezers, expositores, onde você vai pegar ali todo o produto, direitinho, deixar ali o que a pessoa pega, é o sistema Take Away, o Take Away, exatamente, pegou, pagou, tchau, entendeu? Então, tudo hoje em dia, a gente pode oferecer para vocês, se não for equipamentos, serviços, se não for serviço, são dicas, então eu e o Eduardo aqui à disposição, os nossos consultores de venda também vão estar à disposição de vocês, a gente está aqui, com o objetivo, nesse período de poder incentivar, ajudar e deixar o nosso comércio aí, tirando para quando voltar ao normal, a gente está melhor ainda, ok? Eduardo, muito obrigado, obrigado, senhor Fernando, pessoal, muito obrigado, saúde e até o próximo, até a próxima. Tchau,